e não destituem, tá? Enquanto no final da reunião o coordenador me viu que oito nomes se apresentassem para assinar a ata, correto? E de verdade eu me apresentei, porque eu tenho interesse em olhar, pra ver, transcrito tudo o que ocorreu. E essa ata não me foi apresentada, não me foi apresentada. Não tem problema ninguém, estão aqui pra administrar a cooperativa. Só quero deixar claro, que a última ata da última assembleia já estava pronta até mesmo, antes da assembleia que nós derrubamos. Então, que me perdoe, a democracia, você pode colocar, forjar a nossa diretoria dizendo que nós estava todo processado, que não podia, essa comissão não podia tomar conta. Tivemos que derrubar, derrubar a diretoria, com salva de alguns diretores, mais de duas mil assinaturas, eles pensavam que não saia, e eu, por sair ou não, porque na unha saia, que era um dos milagros. Então, eu tive que claro aqui, que me perdoe, eu vou ter diretores, que tem diretores sérios aqui, né? Que já passaram pela coroa, tem muito deles. Mas, não, não, tem muito deles sérios que passaram pela coroa, mas, o que fizeram com os diretores nos últimos, foi, foi, alarmante. Por várias vezes, nós fomos criticados, também, do sindicato, ou, Narciso, que é o gênio do duplo, da forma massacrada, dizendo que nós não tínhamos poder para nada. e nós mostramos a força do associativismo e desde a cama do norte do Paraná, o cooperativismo. Aí, tivemos o sorriso do pessoal, hoje, encontramos uma coroa, onde, eles tinham mandado os funcionários tudo embora, deixaram nós sem ninguém lá para administrar. E vocês, não querem adiantar nada, pessoal, e nós também, não vamos adiantar nada, se houve ou não houve, desbando dentro da coroa. O tempo virá e a auditoria vai comprovar isso daqui, na próxima sembréia. E digo, vai, nós não negamos nada a ninguém. E vocês acompanharam a movimentação. Na última sembréia nossa, veio sim, aquele contingente de pessoas. Por quê? Estava sendo processada, a pessoa forjou uma sembréia a pessoa não atendidou nos produtores rurais, passando pelo o que fizeram com essa deletoria que quis dar, estamos errando para assumir essa cooperativa, porque já estava em liquidação, sim, não ia mais 60 dias, já estava tudo acabado, não ia ter preparado para que isso acontecesse, pessoal. ele pode deixar bem caro isso. Eu respondo para ele, porque o dinheiro do meu bolso lá, senhor. A sembréia tem o dinheiro do meu bolso, ok? Deu, pessoal? Então, foi um desabafo aqui, eu quero agradecer aos convidados que hoje nós abrimos convidados para participar da sembréia, a imprensa, estão todos aqui, queremos agradecer a imprensa, escrita, televisão, e todas as autoridades presentes, ao Deus companheiro, que a dimensão cooperativa de vez é bom, mas o que ele disse ao Deus é levonado, na frente, que eles são um herói, o Júlio, meu Júlio, você feliz, milagre, venha na coroa e vai fazer o que Deus quiser. Ao pessoal do BNB, o Paulo, que teve a oportunidade de nosso ouvido coletivo e que veio até a sembréia para todos os que estão presentes, e se Deus quiser, daqui a 90 da unida, nós estaremos de volta. Então eu queria que oito nobres, ah, não está pronto ainda não mais, que a outra de primeiro estava pronta, hoje não está da água ou outro, pode ver, ah, está tranquilo, que aqui é democrático e transparente. Oito nobres, então, com gentileza e associados oito nobres e quem mais queira assinará está a disposição. Não vai, muito obrigado, que Deus nos acompanhe até a vossa residência e um bom no máximo a todos. Aplausos. 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 Ficou esse período provisório, agora entra, fica permanente, como vai ser esse período de transição para tentar botar o arzinho na casa? Vai ser uma pedreira, porque daqui para frente nós não passamos a ser vidrados. Mas, graças a Deus, nós temos bons assessores, bons advogados, e nós vamos descobrir as verdades com os que quem conseguiu. Qual garantia que dá para dar para esse cooperado? Eles estão com medo até de ser liquidada, corol, enfim. A garantia que nós só podemos dar depois desse levantamento, dessa negociação. Qualquer coisa que falarmos agora é muito cedo para dizer. Então, nós estamos negociando já, estamos fazendo todo esse trabalho, levantamento, pegamos a casa bem, onde já estava o processo de liquidação. Conseguimos retornar, a negociar de novo, conseguimos a colaboração dos nossos funcionários que ainda permaneciam, porque foram mandados todos os funcionários embora, que deram a decisão de contato. Então, nós pegamos uma pedreira, porque agora é só oficial de justiça, que nem oficial de justiça eles recebiam da corola. E hoje nós estamos recebendo todo mundo lá, estamos dando satisfação a cada um. A tendência... Tudo na vida tem jeito, depende do que lado de frente. Nós garantimos isso. Pode não sobrar muita coisa, mas queremos ver que o produto não sobe nada por que o senhor faz. Pode acontecer da corola ser incorporada por outra cooperativa? ou é cedo para dizer? Eu acho que o cooperativismo, todas as empresas se incorporam para se tornar grandes competentes no mercado. E a corola acho que não vai ser diferente. A tendência é ser incorporada por outra? é ser cooperada ou por essa ou por aquela empresa. Vamos estudar primeiro para ver que vai ficar e as negociações serão feitas. Boa sorte, Sominoli. Obrigado. Obrigado. Obrigado.